Eu não sou mais quem se deixou amor Vou a lapa decotada Bebo todas, beijo bem Madrugada, sol da lira Manhãzinha de ninguém Noite alta é meu dia Minha ordia é meu bem Eu não sou quem você deixou de ver Vou a lapa, perfumada Viro outra, beijo sem Madrugada, sol da lira Manhãzinha de ninguém Noite alta é meu dia E a hoje é meu bem Eu não sou mais quem você deixou amor Vou a lapa decotada Viro todas, beijo bem Madrugada, sol da lira Manhãzinha de ninguém Noite alta é meu dia E a hoje é meu bem É minha ordia É meu bem É minha ordia É meu bem É minha ordia